oi pessoal aqui quem fala é o pedro nós vamos assistir muçulmano versus sik do doris bora lá sik do doris peraí pronto peraí pronto bora assistir muçulmano versus sik do doris uma xí! a gente vai assistir muçulmano versus sik para Armstrong mostrar essa batalha ela foi ao sic na galera ela começou vamos assistir né caraca mas o muçulmano é brabo nossa ele é feio na verdade como assim saco de lixo mas é brabo galera muito obrigado pelos inscritos muito obrigado pelos inscritos muito obrigado pelos inscritos não ativa até seguir as luzes eu tô mexendo com a sua mente sem tentar fugir já era pra ti porque eu vou derrubar os móveis à sua frente tudo não me assusta irmão sei que é boa sua visão mas aqui você não rima nada então tô sua visão e tem o olho é gigante do mesmo jeito eu chego aqui e te atrapalha engraçado que eu fico e nem olho tem e deu muito mais trabalho mas eu sou uma sobração feita de escuridão o pior que essa rede não tá original igual no jogo ele tá meio estranho ele tá diferente olha isso tá diferente né muçulmano ele é você é burro cara ele se esconde e depois sai então galera esse é o seu vídeo tchau e e e e e